Boa noite, meu irmão, boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira live Reagindo a Heresias. Eu sou o professor Eduardo Faria, este é o canal Catolicismo Blindado e hoje nós estreamos um monte de coisa. A gente estreia o estúdio novo e a gente estreia um quadro novo aqui no canal, que é o quadro Reagindo a Heresias. Já, já eu vou falar mais sobre este quadro, mas antes eu quero te dar as boas-vindas, quero te acolher com muita alegria. Eu quero dizer que você já pode começar a compartilhar essa live, já compartilha para que mais pessoas tenham acesso. Eu garanto que a live de hoje está quente, está quente. A live de hoje vai pegar fogo, mas também vai ser um momento de catequese, um momento de crescimento, de aprofundamento teológico. Então, já pode ir compartilhando. Deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante, entregue para mais pessoas. E, principalmente, se inscreva. Se inscreva. Vocês sabem que nós estamos aqui no canal com a campanha Rumo aos 100 mil inscritos. E eu tinha preparado para vocês algumas surpresas para quando a gente chegasse aos 100 mil inscritos. Uma delas era o novo cenário e um novo quadro no canal. Mas falaram algumas coisas de Nossa Senhora por aí que me fizeram adiantar a estreia do novo quadro. Esse novo quadro já estava planejado há algum tempo. Eu estava esperando bater 100 mil inscritos para começar esse novo quadro, mas alguns eventos me fizeram adiantar a estreia desse novo quadro. Já, já você vai entender que eventos foram estes, que eventos me fizeram adiantar a estreia desse novo quadro. Porém, você precisa, você tem a obrigação agora de se inscrever no canal. Você tem a obrigação de se inscrever no canal, porque eu só ia começar esse novo quadro quando a gente batesse os 100 mil inscritos. Eu adiantei. Então, você que ainda não é inscrito, você tem que se inscrever. Você tem que se inscrever. Você que está me assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, corre aqui no YouTube, procura o canal Catolicismo Blindado e se inscreva. No momento, a gente está com... Quantos inscritos? Deixa eu ver aqui. A gente está com 97 mil e 400 inscritos. A gente começou essa campanha com 90 mil inscritos. Ainda falta a sua inscrição para que a gente atinja essa marca de 100 mil inscritos e eu conto com você, conto com a sua inscrição. Tá bom? Também quero lembrar que se você quiser e puder contribuir com o canal. O PIX está aí na tela. Essas contribuições nos ajudam a manter o canal e nos encorajam. Nesse início de ano, a gente começou um projeto novo de estúdio. Ainda precisamos terminar algumas questões relativas ao estúdio. A gente começou com projetos novos na área também de... Aliás, não um projeto novo, mas renovar a assinatura que a gente tem do aplicativo que a gente transmite. Enfim, uma série de coisas novas que trouxeram muitos gastos e a gentil e generosa contribuição de vocês nos ajudam a continuar fazendo o que a gente faz. Você também pode se tornar membro do canal. Por exemplo, o Júnior Bauer Tricolor, tua camisa do Fluminense aqui. Muito bem, Júnior. Se tornou membro. Seja muito bem-vindo. Também a Rosângela Meirelles se tornou membro do canal. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Então, eu agradeço àqueles que estão contribuindo. Muito bem. Deixa eu ver aqui de onde vocês estão me assistindo. Olha só. O Eduardo Marinho, de Campina Grande. A Caroline Lima, de Nova Russas, Ceará. O João Paulo Holanda, de Fortaleza. Estive aí em Fortaleza, segunda-feira, no Réce. Foi uma benção muito grande. A Isabela Giron, de Arassatuba. O Luiz Eduardo, de Pindamonhangaba. Quem mais? Tem mais gente aí? Yuri Gomes, de Suzano, São Paulo. É membro do canal. Inclusive, deixa eu projetar aqui. Ah, o Yuri é meu aluno. Eu vi a foto aqui. Meu aluno querido, membro do canal, de Suzano. O Cláudio Faria, de Barbacena, Minas Gerais. Será que é parente? O Rafael Medina está por aí também. Boa noite, Medina. Ron Dinelli, de Maricá, Rio de Janeiro. Lineker Meirelles, de Governador Valadares. Júnior Cardoso, de Bragança Paulista. Rogério Quintanilha, de Pindamonhangaba. Marcelo Pires, de Curitiba. É isso aí. A Sandra Souza, de Brasília. Pedro Lucas, de Palhoça, Santa Catarina. Catiane, de Várzea Nova, Bahia. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Todos vocês. Paula Moura, de Portugal. Paula Moura, de Portugal. É isso aí. Tem gente também. Tem a Júlia Borges, de Austin, no Texas. Júlia de Austin, no Texas. Muito bem. Gente do Brasil inteiro e gente também dos Estados Unidos, de Portugal. Daqui a pouco aparece gente aí de outros locais. Fernando Lima, que contribuiu com o canal, salve professor, a salva do Augustus, Nestor. Depois a gente vai comentar sobre isso. Fernando, obrigado pela sua contribuição. A Ana, contribuiu também em Iene. Muito bem, Ana. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. E o Tadeu se tornou membro do canal. Seja bem-vindo, Tadeu. E também recebemos contribuições do Francisco Assis e da Marli Elizabeth Godinho. Tadeu. Muito bem. Pessoal. Sônia Maria Pereira também contribuiu com o canal. Obrigado, Sônia. Que Deus te abençoe, minha irmã. Vocês gostaram de como o estúdio está ficando? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Deu muito trabalho, principalmente afinar a luz, para ficar tudo certinho, mas para que vocês tenham uma experiência ainda melhor aqui no canal Catolicismo Blindado. E deixa eu explicar para você esse novo quadro do programa, do canal, quer dizer, esse novo quadro do canal, o novo programa chamado Reagindo a Heresias. Toda quinta-feira, agora, às nove da noite, a gente tem um encontro marcado, eu e você, para conversarmos, para reagirmos a falas de quem quer que seja contra a Santa Igreja Católica. Então, sempre que alguém falar alguma coisa contra a Igreja Católica, eu vou selecionar isso, trazer aqui, e vou reagir, vou comentar, explicando doutrinariamente o que de fato é aquilo que a pessoa está falando, explicando os equívocos dela, fazendo um exercício aqui, até mesmo de caridade para com os irmãos católicos, para que eles possam fortalecer a sua fé, mas também para com os irmãos evangélicos, para que eles entendam de fato o que a gente crê, o que a gente ensina, porque eu tenho percebido, quanto mais eu trabalho com isso, quanto mais eu me dedico a defender a fé católica, eu tenho percebido que as pessoas não criticam o que a Igreja ensina, eles criticam o que eles acham que a Igreja ensina. Então, a gente vai fazer esse exercício de esclarecimento também, eu vou reagir a falas de alguns, aí pode ser pastor, mas não precisa necessariamente ser pastor, líderes de outras religiões, pode ser ateu, enfim, dependendo da fala, eu vou selecionar e trazer aqui. E se você quiser que eu analise alguma fala específica de algum pastor, de algum protestante, alguém de outra religião, se você quiser, você pode sugerir comentando aqui no vídeo, tá bom? Não comente só aqui na caixa de mensagem, aqui no chat, porque eu não vou ter tempo de ver isso agora, mas nos comentários mesmo do vídeo, ali embaixo, você comenta, olha, eu sugiro que você faça um react, faça um reagindo, ah, isso aqui que foi dito por fulano de tal, aí você pode até colar o link, enfim, ou então falar onde eu encontro, o que ele disse, eu sugeri nomes. Vocês vão me ajudar a selecionar material para esse quadro, para esse quadro. Por que que eu adiantei esse quadro, gente? Como eu disse, esse quadro era para ir ao ar só depois que a gente batesse 100 mil inscritos, seria um presente para vocês, seria uma surpresa para vocês, ó, batemos 100 mil inscritos, então agora a gente tem o quadro novo e a gente ia fazer uma grande inauguração do quadro novo, enfim, por que que a gente decidiu, meio que de última hora, adiantar essa inauguração desse quadro? Porque tornou-se público recentemente, acho que tem uma ou duas semanas no máximo, um vídeo do pastor Augustus Nicodemus, no qual ele comenta sobre o poder que Satanás tem de operar maravilhas, de operar sinais sobrenaturais, tá? E de fato, Satanás tem esse poder, quando a gente olha, por exemplo, para Moisés diante do faraó, Moisés, pelo poder de Deus, jogou seu cajado no chão e o cajado de Moisés se transformou numa cobra, mas os feiticeiros de faraó jogaram os seus cajados no chão também e os cajados deles também se transformaram em cobras, então perceba, né, a força dessa feitiçaria, é óbvio, né, que num poder, numa demonstração da superioridade do poder de Deus, a cobra de Moisés, a serpente de Moisés, devorou as outras duas, depois Moisés pegou pelo rabo da cobra, ela voltou a ser cajado, então é um exemplo que mostra a superioridade do poder de Deus, mas mostra também que o inimigo tem poder de realizar sinais miraculosos. Então ele afirma isso, né, que o inimigo tem poder de realizar sinais miraculosos e a certa altura do vídeo dele, eu vou passar o vídeo pra vocês daqui a pouco, a certa altura do vídeo dele, ele menciona que uma possibilidade da aparição de Nossa Senhora em Tepeyac, no México, né, que ficou conhecido como, essa aparição como Nossa Senhora de Guadalupe, é uma dessas manifestações sobrenaturais malignas. Em outras palavras, ele disse que a aparição Mariana, que nós conhecemos como Nossa Senhora de Guadalupe, né, a aparição Mariana lá no México, em 1531, no Monte Tepeyac, é uma manifestação do demônio, e eu disse, não, não, não posso deixar isso passar, não estou preocupado tanto com os protestantes nesse momento, mas estou preocupado com os meus irmãos católicos, mas também, se algum protestante estiver por aqui e quiser saber sobre isso, é muito bem-vindo. Por causa disso, eu adiantei esse quadro aqui no meu canal, por causa dessa fala, eu resolvi trazer isso aqui. No primeiro momento, eu até pensei que fosse uma fala que parece que ele está sendo gravado sem saber, né, porque ele não está olhando para a câmera, ele está conversando com alguém, eu falei, gente, será que ele sabe que esse vídeo foi publicado? Depois eu vi que no próprio perfil dele no Instagram está publicado e legendado ainda por cima, então se ele mesmo publicou e legendou, é porque ele quer tornar público, ele quer externar essa opinião, e eu entendi que merecia uma resposta, por isso que eu chamei vocês aqui, eu pretendo dar uma resposta a essa acusação infame, a essa acusação absurda, a essa ilação, né, isso nada mais é do que uma ilação, pretendo dar uma resposta como católico que sou, muito devoto inclusive de Nossa Senhora de Guadalupe, e é verdade que o fato de ele atribuir isso a demônios, não é novidade nenhuma, vocês vão ver isso também, não me atinge de forma nenhuma nenhuma, mas atinge a muitos católicos, ofende a muitos católicos, mostra também o nível que está, né, como que eu posso dizer, o diálogo interreligioso, né, e já digo, gente, que eu não tenho nada contra, pessoal, o pastor Augustus Nicodemos, tá, e do que eu sei dele, é uma pessoa honrada, é um pai de família, esposo, naquilo que ele se propõe a fazer, ele faz com dedicação e acredita de fato naquilo, isso aqui é um, não é aquele tipo de react, né, por exemplo, já fizeram muito reacts contra mim, né, contra as coisas que eu falo, eu não tô nem aí porque eu não falo nada de mim, né, o que eu ensino é o que ensina a Santa Igreja, então isso me deixa muito tranquilo, mas me xingando, falando que eu sou malandro, falando muita coisa, eu não vou, eu não sou dessa estirpe, tá, o que eu vou, eu vou me focar aqui é na fala dele, e daqui pra frente eu sempre vou procurar me focar na fala, a não ser que seja uma pessoa de fato comprovadamente complicada, né, mas eu vou me focar na fala, se vocês estavam esperando aqui que eu viesse xingar o pastor Augustus Nicodemos, ofendê-lo, dizer que ele não presta, vocês se enganaram, mas eu tenho palavras contundentes quanto ao discurso dele, tá bom? E assim a gente caminha com maturidade, assim a gente caminha com maturidade. Vamos lá, a gente vai, vai rezar. O João Pedro contribuiu com o canal, obrigado, João Pedro. Há uma diferença real entre grega e hebraico no quesito veneração e adoração. João Pedro, essa live não é pra responder esse tipo de dúvida, meu amigo, se eu te responder isso agora, a gente vai desviar totalmente o foco, lembrando que na formação Catolicismo Blindado a gente fala disso, tá, a gente fala disso, os alunos, tem muitos alunos aí da formação Catolicismo Blindado na qual a gente a gente trata desse assunto, tá? Muito bem. Aqui a Miriam Pereira, juiz de fora, aluna do seu curso. Muito bem, Miriam, seja bem-vinda. Pedro Santos, Pedro Santos, eu costumo brincar, dizer que o Pedro é sócio do canal, né, Pedro? Obrigado, querido, pelo carinho. Também o Geraldo Antonello e o João Gabriel Batiston contribuíram com o canal. Vamos rezar, gente? Eu quero convidar vocês a rezarem comigo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por essa live. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quero começar fazendo uma pequena catequese sobre a aparição de Guadalupe. Eu não sei quantos aqui conhecem os detalhes dessa aparição, aparição que aconteceu no Monte Tepeyac, lá na cidade do México, que a conhece popularmente como Guadalupe. Guadalupe não é o nome do local. Às vezes a gente pensa Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima. Nossa Senhora de Lourdes apareceu em Lourdes. E Nossa Senhora de Guadalupe apareceu em Guadalupe. Não, Guadalupe é outra coisa. Guadalupe é o título dela, vocês vão ver porquê. Mas ela apareceu no Monte Tepeyac, no México, na cidade do México. Então, para que vocês entendam essa aparição, muitas pessoas talvez já conhecem sobre essa aparição, mas a gente está aqui com mais de mil pessoas ao vivo, mais de 250 pessoas no Instagram. Então, as pessoas, ou seja, a gente está com quase 1.300 pessoas. É possível que tenha pessoas aqui que ainda não sabem, não conhecem os detalhes acerca da aparição de Guadalupe. E para que vocês entendam essa aparição, eu quero falar para você de três personagens, três personagens. O primeiro personagem é o índio Juan Diego. É lógico que esse é o nome de batismo dele, inclusive o sobrenome dele eu nem consigo pronunciar, Juan Diego. O índio Juan Diego é o vidente dessa aparição. O segundo personagem é o bispo Juan de Zumárraga. Juan de Zumárraga. Esse é o bispo da cidade do México na época. E o terceiro personagem, quem é? Ninguém menos do que Nossa Senhora, a própria. Tá bom? Então, guardem esses três personagens. O índio Juan Diego, que foi o vidente. O bispo Juan de Zumárraga e Nossa Senhora. No dia 9 de dezembro de 1531, 9 de dezembro de 1531, Nossa Senhora aparece para um nativo, Juan Diego, e se apresenta como a mãe do verdadeiro Deus e diz, ela se apresenta a Juan Diego e diz, eu sou a mãe do verdadeiro Deus. E ela diz que ela é a Quatlatupe. Quatlatupe. Guarde isso. Quatlatupe. Quatlatupe é uma palavra do idioma asteca, é uma expressão do idioma asteca e significa aquela que esmaga a cabeça da serpente ou aquela que esmaga a serpente, dependendo da tradução. Ela se apresenta como a mãe do verdadeiro Deus e a Quatlatupe, que significa aquela que esmaga a cabeça da serpente. Dessa palavra asteca, Quatlatupe, que nós temos o nome Guadalupe. Foi como os espanhóis passaram a chamá-la, até porque tem uma Nossa Senhora de Guadalupe, lá na Espanha, e eles associaram pela semelhança de pronúncia. Semelhança de pronúncia. E ela pede para esse nativo, para esse índio, o Juan Diego, que uma igreja fosse construída naquele lugar. O Juan Diego foi até o bispo, Juan de Zumarraga, e contou isso para ele. E adivinha, o bispo não acreditou. O bispo não acreditou. É interessante, gente, porque algumas pessoas acham, aqui é um comentário meu, tá? Algumas pessoas acham que a igreja católica está doida para fabricar aparições de Maria, para gerar turismo religioso, para aumentar o fervor religioso das pessoas. Negativo. Negativo. Eu tenho estudado as aparições, e toda aparição é impressionante. Sempre que o vidente dessa aparição comunica alguém do clero, sempre essa pessoa do clero desconfia. E desconfia com razão. Desconfia com razão, porque pode muito bem ser uma invenção, pode muito bem ser um delírio. Não é todo dia que Nossa Senhora desce do céu, aparece e traz um recado para a gente. Então, o Juan Diego vai ao bispo e diz que Nossa Senhora apareceu para ele, mandou construir um tempo. E o bispo não acredita. Essa foi a primeira aparição. No mesmo dia, no mesmo dia, o índio retorna a Tepeyac e tem uma segunda visão. Conta para Nossa Senhora que o bispo não acreditou e Nossa Senhora pede que ele insista. No dia 10 de dezembro, ou seja, no dia seguinte, 10 de dezembro de 1531, Juan Diego conversa novamente com o bispo. Fala, olha, Nossa Senhora apareceu para mim pela segunda vez e o bispo pede uma prova. Ele retorna e diz isso a Nossa Senhora que aparece para ele uma terceira vez. E Nossa Senhora diz para ele que no dia seguinte entregará essa prova. No dia seguinte seria dia 11 de de dezembro. Porém, no dia 11 de dezembro de 1531, o tio de Juan Diego fica muito doente. Juan Diego precisa cuidar do tio dele, então ele não consegue voltar ao Monte Tepeyac. E no dia 12 de dezembro, guarde essa data, 12 de dezembro. O Juan Bernardino, que é o tio do Juan Diego, ele está à beira da morte. Então, o Juan Diego, o vidente Juan Diego, ele parte para buscar um padre, para ouvir a confissão do tio dele e ministrar o sacramento da unção dos enfermos. E ele tem vergonha de passar pelo local onde aconteciam as aparições, porque ele furou com Nossa Senhora, né? Ele tinha combinado de encontrar com Nossa Senhora no dia 11 de dezembro e não foi, mas ele não foi porque o tio dele estava doente, né? Então, ele passa por um outro caminho. Ele dá a volta no Monte Tepeyac e no dia 12 de dezembro nós temos a quarta aparição, a quarta e última aparição. Nossa Senhora o intercepta onde ele estava, pergunta onde ele está indo e ele explica tudo. Ele diz que não apareceu, que não foi no dia anterior, porque o tio ficou doente e que estava com vergonha, por isso que ele estava dando a volta e ela repreende ele docilmente. Nossa Senhora repreende ele docilmente e diz, não estou aqui, eu que sou a tua mãe. Não estou aqui, eu que sou a tua mãe. Esta é a palavra de Nossa Senhora para o índio Juan Diego, que estava preocupado, aborrecido, preocupado com a saúde do tio, preocupado por ter furado com Nossa Senhora e ela puxa a orelha dele e diz, eu não sou sua mãe, eu não estou aqui, eu sou sua mãe. Ela segura para Juan Diego que o tio dele vai ficar curado e de fato ele é milagrosamente curado, talvez esse é um dos primeiros milagres, um dos primeiros milagres de Nossa Senhora de Guadalupe. Então ela diz que o tio dele vai ser curado e eu não sei se vocês lembram, ela tinha dito que ia mandar uma prova para o bispo, lembra? Então ele manda, ela manda o índio Juan Diego colher flores, colher rosas no Monte Tepeyac, lembra que dezembro é inverno no Hemisfério Norte, era muito difícil de ter flores no Monte Tepeyac, mas tinha e ela manda que ele leve essas rosas para o bispo e ele colhe as rosas no Monte Tepeyac e coloca na sua tiúma, na sua tiúma, tiúma conter de tatu. O que é tiúma, minha gente? Tiúma é uma capa, é uma capa que os nativos aztecas usavam para se proteger do frio, obviamente, feita com fibras vegetais, fibras de agave. Agave, inclusive, é a mesma planta que eles usam hoje para fazer tequila. Ela tem uma bola embaixo, assim, que fica debaixo da terra e tem as folhas bem grandes e rígidas. Se assemelha até um pouco a aloe vera, a babosa, enfim. Tiúma, presta atenção nisso, tiúma é uma capa que os aztecas usavam e ela é feita com fibra de agave, com fibra vegetal. Importante você guardar isso, porque esse era o tecido que ele estava carregando e ele coloca as rosas nessa tiúma. Ele volta até o bispo, Juan Diego volta até o bispo, com as flores enroladas na tiúma. E ele abre a tiúma para mostrar as flores para o bispo. E quando ele abre a tiúma, o que acontece? Aparece, as rosas caem no chão e aparece na tiúma dele, naquela capa, naquele tecido dele, aparece na tiúma dele a imagem que hoje nós chamamos de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma senhora com traços indígenas, olha só que interessante, uma senhora com traços indígenas, com a lua sob os pés e grávida, grávida, prestes a dar à luz. Olha só que interessante, uma senhora com a lua sob os pés, prestes a dar à luz, porém essa senhora está grávida. Está grávida. É muito importante essas informações, essas informações são muito importantes. E ela tem um manto com as estrelas, com várias estrelas. Quem já conhece as escrituras sabe que existe uma passagem nas escrituras que tem uma figura descrita desta, exatamente desta forma. E, a partir daí, inúmeros milagres, inúmeros milagres são realizados por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. O primeiro foi a própria cura do tio do Juan Diego. O segundo, a própria aparição miraculosa dessa imagem na tiúma. Depois, poucos dias depois, isso foi dia 12 de dezembro. No dia 26 de dezembro de 1531, numa procissão em honra à Nossa Senhora de Guadalupe, um índio é atingido por uma flecha na garganta. Ele é levado aos pés da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, quase morto, e se recupera. Agora, o milagre mais impressionante de Nossa Senhora de Guadalupe não é a recuperação de saúde, do índio, do tio do Juan Diego, mas é a conversão de milhões e milhões de nativos pagãos, de nativos das Américas pagãos. Milhões e milhões se convertem à doutrina de Cristo, se convertem a Cristo, se convertem à Santa Igreja Católica, por meio da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. E, resumidamente, esses são os eventos desta aparição tão bonita que chama tantas pessoas à conversão até hoje. Até hoje, muitas e muitas pessoas atribuem a sua conversão à Santa Igreja, à Virgem de Guadalupe, à Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o que eu fiz aqui foi contar para vocês os eventos relacionados à aparição de Guadalupe. Agora, eu quero convidar vocês a analisar a imagem. Por quê? A imagem de Guadalupe é, talvez, o maior milagre dessa aparição toda. E eu explico por quê. Eu explico por quê. Nossa Senhora apareceu ao índio Juan Diego. Ela estava no céu, veio trazer uma mensagem para ele. Isso já aconteceu outras vezes. Nossa Senhora já apareceu, por exemplo, em Fátima, já apareceu em Lourdes. Ela apareceu antes de Guadalupe, na Espanha, a famosa Nossa Senhora do Pilar. Enfim, ela já tinha aparecido outras vezes. Curas miraculosas. Também a gente já viu várias narrativas de várias curas por intercessão de santos. Agora, o que envolve a imagem de Guadalupe? Nunca ninguém viu nada semelhante. A própria imagem de Guadalupe é um milagre, é um milagre que até hoje intriga os cientistas. Prestem bastante atenção nisso, gente. Algumas coisas referentes à imagem de Guadalupe são milagres que até hoje intrigam os cientistas. Deixa eu projetar aqui para vocês algumas dessas... Alguns desses milagres. Está aqui. Guadalupe é obra do demônio. Está aí uma foto da tilma com a imagem. Aqui a gente tem... Deixa eu até tirar a minha cara aqui. A gente tem uma representação do índio Juan Diego apresentando a sua tilma para o bispo. E aí você vê as rosas caídas aqui no chão e a imagem gravada na tilma dele. Muito bem. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero pontuar para vocês. O alemão Richard Kuhn, prêmio Nobel de Química, analisou uma amostra da tilma e concluiu que os corantes da imagem não pertencem ao reino vegetal, mineral ou animal. Eu quero que você anote esses nomes, porque eu quero que você pesquise isso. Eu quero que você fale assim, não, o Eduardo está inventando, isso aí é invenção da Igreja Católica. Então anote esse nome, Richard Kuhn, e depois você vai pesquisar. O Richard Kuhn, ele é prêmio Nobel de Química e ele analisou os pigmentos da tilma e ele concluiu que aqueles pigmentos não têm origem animal, vegetal ou mineral. Como que a tinta era feita naquela época? Ou de planta, ou de bicho, ou de origens minerais. A única explicação seria se fosse uma tinta sintética, mas na época, obviamente, não existia tinta sintética. O fato é que esse estudioso constatou, esse Richard Kuhn, constatou que a tinta que foi usada nessa imagem não existe no planeta Terra, não é de origem, não é do nosso planeta. Não é natural, por assim dizer. Não é uma tinta natural. Segundo milagre em si é a própria tilma. Por quê, gente? Porque a tilma é feita de fibra de agave. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Você pode ter uma roupa aí de algodão, feita com técnicas modernas, que se tiver aí muitos anos, ela já começa a rasgar, já começa a dissolver, a puir, a gente fala que ela vai puir. O prazo de uma tilma é de 20 anos para ela se desfazer. Perceba, gente, é uma coisa muito rudimentar. É uma capa feita com fibras de agave. 20 anos para ela se desfazer. A tilma está aí até hoje. Até hoje. Ao longo de 500 anos, ela não se desfez. Ela não se desfez. Uma outra coisa que eu quero pontuar para vocês, e eu estou projetando aqui o nome, porque eu quero que vocês pesquisem. Eu quero que vocês pesquisem. Pesquisem. Em 1979, Philip Callaghan e Jory Smith, dois norte-americanos da equipe científica da NASA, submeteram a túnica a uma análise com raios infravermelhos. Tá bom? Então, eu coloco os nomes aqui, porque eu quero que você pesquise depois. Não acredito no que eu estou falando. Vai atrás. Porque isso aqui é muito sério. Muito, muito sério. Eu quero que você pesquise isso. Philip Callaghan, eu já falei aqui, Richard Kuhn, que é Prêmio Nobel de Química. E percebam, os cientistas, eles querem investigar o manto de Guadalupe. O manto de Guadalupe desafia a ciência mesmo. Então, Philip Callaghan e Jory Smith, eles analisaram a túnica com raios infravermelhos, com raios infravermelhos. O que eles descobriram? Eles tiraram 40 fotografias com raios infravermelhos. E eles chegaram à seguinte conclusão. Primeira conclusão. Que o tecido não tem nenhum tipo de preparação. O tecido não tem nenhum tipo de preparação. Quando você vai pintar, dependendo da técnica que você usa, numa tela, você precisa preparar a tela para que a tinta possa aderir à tela e lá ficar. Se você não preparar a tela, você vai pintar num tecido. O tecido vai absorver essa tinta. E em pouco tempo a imagem vai desaparecer. Em pouco tempo a imagem vai desaparecer. Esses dois cientistas analisaram a tilma com raios infravermelhos e descobriram que o tecido não tem nenhum tipo de preparação, tornando a conservação da imagem inexplicável. Inexplicável. Já era para aquela imagem ter desaparecido há séculos. Mas tem uma segunda coisa também. Não há nenhum tipo de pintura, de conservação pós-pintura. Um verniz, um fixador, alguma coisa assim. Também não há. Mais uma descoberta que deixou os cientistas abismados, boquiabertos. Mas depois, eles descobriram uma coisa absolutamente inexplicável. Gente, a aparição em Guadalupe até hoje desafia os cientistas e não é à toa. Sabe o que esses cientistas que analisaram a tilma com infravermelha descobriram? Deixa eu ver o número aqui para eu não falar besteira. Eles descobriram que a imagem não está diretamente no tecido, mas a imagem flutua a três décimos de milímetros do tecido. ou seja, aquela imagem não é uma pintura, por assim dizer. Eles não perceberam pinceladas no tecido, mas também não é uma impressão, porque não tinha essa técnica na época. A imagem simplesmente está lá a três décimos de milímetro do tecido. você deve estar pensando que eu estou variando as ideias, que eu estou crédulo demais, por isso que eu te peço, pesquise, pesquise. Tem mais uma coisa nessa imagem, gente, que é miraculosa. Está aqui o nome da turma, Richard Kuhn, Philip Callaghan e Jody Smith, os olhos, deixa eu tirar aqui, os olhos da imagem de Guadalupe. O que aconteceu? O cientista José Ashti Tonsman, engenheiro de sistemas da Universidade de Cornell e especialista da IBM no processamento digital de imagens, analisou a superfície dos olhos da Virgem de Guadalupe e ele foi na retina da imagem que tem apenas oito milímetros de diâmetro, perceba, oito milímetros de diâmetro, gente, é menos de um centímetro, é quase um centímetro, mas é muito pouco. E ele analisou aquela, os olhos da imagem e quando ele ampliou a imagem ele descobriu algo absurdo, deixa eu falar o nome dele de novo porque tem gente que vai querer pesquisar depois, José Ashti Tonsman, José Ashti Tonsman. O que que ele descobriu ao analisar a retina da imagem? ele descobriu que quando os olhos da imagem são ampliados é percebido treze ou são percebidas treze pessoas, incluindo um índio sentado com as pernas cruzadas, o bispo e outro espanhol, uma mulher, uma família com seis pessoas e o próprio índio Juan Diego. Sabe o que que ele descobriu, gente, ao analisar? E perceba que é impossível alguém ter pintado isso com essa riqueza de detalhes na retina de uma imagem, numa tilma, enfim, tudo que eu já falei para vocês. Sabe que imagem é essa que está projetada na retina de Nossa Senhora de Guadalupe? Exatamente a imagem, exatamente a cena disso daqui, ó. Essa cena aqui. Essa cena aqui de Juan Diego abrindo o manto, abrindo a tilma, essa cena está gravada nos olhos da imagem. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Nos olhos da imagem. Meus irmãos, como que alguém conseguiria fazer uma coisa dessa? E tem mais, e não para por aqui. Por isso que essa imagem tem convertido tantas e tantas pessoas. Esse evento tem convertido tantas e tantas pessoas. mais uma informação incrível para você. Na década de 90, um astrônomo mexicano chamado Juan Hernandes Ilescas conduziu uma série de estudos sobre a configuração das estrelas no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Através da tecnologia, ele conseguiu regredir o mapa das constelações até a mesma noite da aparição de Nossa Senhora há quase cinco séculos. O que ele descobriu foi que as 46 estrelas visíveis no manto de Guadalupe são a representação exata das constelações no céu noturno do México de 12 de dezembro de 1531. Meus irmãos, isso aí é uma coisa absurda, absurda. Se você olhar aqui para o manto de Guadalupe, você vai ver as estrelas no manto. Um astrônomo mexicano mapeou as estrelas no manto e buscou o posicionamento das estrelas na noite de 12 de dezembro de 1531 e era a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Como que alguém poderia prever um trem desse, gente? Que coisa incrível! Isso é muito incrível! e uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, para a gente passar para a análise da fala do pastor, uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. O que é isso daqui? em 14 de novembro de 1921, Luciano Pérez Carpio colocou uma bomba escondida num buquê de flores aos pés da imagem. Essa bomba estourou, quebrou todos os vidros da igreja, não quebrou o vidro que envolvia a tilma, gerou um incêndio, 1921, gerou um incêndio e esse incêndio entortou uma cruz de metal, que é a cruz entortada, as pessoas olhando para a cruz. Até hoje, essa cruz está exposta lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México, a cruz entortada. Por que a cruz está entortada? Porque aconteceu um atentado, aqui vocês conseguem ver à esquerda a imagem das chamas, do fogo, à direita aqui a cruz entortada e aqui nessa imagem a cruz hoje exibida, uma cruz de metal. o calor foi tanto que entortou uma cruz de metal, mas não fez nada com a Tchuma. Não fez nada com a Tchuma. Meus irmãos, vocês entenderam por que que eu disse que o maior milagre dessa aparição provavelmente é a própria imagem em si. Como que isso é incrível? E, de novo, eu quero que vocês pesquisem a respeito, não tomem a minha palavra como certa apenas, pesquisem a respeito e vocês vão se surpreender. Recapitulando, então, a Tchuma onde está a imagem é um tecido feito com fibra de agave que não dura nem 20 anos, ele se dissolve, ele se... as fibras puem, né? E está aí há 500 anos. Segunda coisa, cientistas da NASA fizeram análise com infravermelho e descobriram que o tecido não tem nenhum tipo de preparação para pintura, o que torna inexplicável a conservação da imagem durante todo esse tempo e eles descobriram também que a imagem flutua sobre a Tchuma a uma altura de 3 décimos de milímetro. Terceiro, Richard Kuhn, Prêmio Nobel de Química, analisou um pedaço da Tchuma com cores e chegou à conclusão de que aquela tinta não tem origem vegetal nem animal nem mineral. Quarto, o cientista José Asch Tosman analisou os olhos da imagem com imagens, com fotos e com ajuda de tecnologia e de informática e ele descobriu na retina da imagem a cena do momento em que o índio abre o tecido. Quinto, as 46 estrelas que estão no manto da Virgem Maria é a exata configuração das estrelas no céu na noite de 12 de dezembro de 1531 e sexto, em 14 de novembro de 1921 aconteceu um atentado terrorista, explodiram a bomba na igreja, pegou fogo, derreteu a cruz, mas não fez nada com o tecido. Esta é a história de Nossa Senhora de Guadalupe. uma história realmente incrível, inexplicável e que até hoje tem convertido muitos e muitos céticos. Eu, particularmente, tenho uma grande devoção por Nossa Senhora de Guadalupe. Vocês que me acompanham sabem que o meu primeiro diretor espiritual foi Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E eu dizia que eu tinha uma dificuldade com as aparições marianas e ele disse para mim vai estudar sobre a aparição de Guadalupe. Ele só falou isso. Ele falou, Eduardo, vai estudar sobre a aparição de Guadalupe. Se você quer ver um milagre, estuda a sua aparição de Guadalupe. Ele não me explicou para mim o que eu estou explicando para vocês. E eu fui pesquisar a respeito e eu descobri isso, meus irmãos. Descobri isso. Agora, a gente vai passar para o vídeo do pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos. Mas antes, eu quero comentar aqui quem tem contribuído com o canal. Tem muita gente falando, inclusive, que tem músicas no manto. tem muitas outras coisas que valem a pena serem estudadas. As notas musicais que tem lá. Mas antes, gente, muita gente chegou depois do início e eu quero explicar para quem chegou depois que a gente está estreando um cenário novo hoje e que a gente está estreando também um quadro novo que é Reagindo a Heresias. Esse é o primeiro episódio do Reagindo a Heresias. e esse cenário novo, esse quadro novo que a gente está estreando era para ser estreado quando a gente atingisse 100 mil inscritos. Mas por causa do vídeo que a gente vai ver dentro de instantes, eu resolvi adiantar. Portanto, você tem a obrigação de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente está na campanha rumo aos 100 mil. A gente começou essa campanha com 90 mil e agora a gente está com quantos? Já chegou a 98? Não, não chegou a 98. 97 mil e 500 inscritos. 97 mil e 500 inscritos. Ainda falta a sua inscrição. Você que está me assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, corre aqui no YouTube, canal Catolicismo Blindado, se inscreva e ative as notificações. Quero agradecer as pessoas que estão contribuindo via Pix com o canal, muitas pessoas contribuindo. Olha, o Tiago Conceição fez uma contribuição bastante generosa, obrigado, Tiago. Maria Lúcia Mendes, Juvenil Silva e é isso. Os outros eu já tinha mencionado. E também aqui nós temos a contribuição do Rafael Vieira. A imagem mantém também as constelações, tal como na data. É isso aí. E foi encontrada uma melodia. Muito bem. Obrigado, Rafael. Fabrício, sou devoto de Guadalupe, a pintura dos raios e o anjo são acréscimos posteriores. Sim, é verdade. José Ávila, mandou um super sticker. Muito obrigado, José Ávila. Deus te abençoe, meu irmão. A Fernanda, Nossa Senhora de Guadalupe, tirou milhares, na verdade, milhões, Fernanda, do paganismo cruel que sacrificava humanos e levou-os a Cristo. Deus seja louvado. É isso aí. Isso aí, Fernanda, perfeito. tirou milhões do paganismo que sacrificava humanos e trouxe para Cristo. O Rafael fez uma outra doação. Obrigado, Rafael. Até a NASA já tentou explicar cientificamente o manto e não consegue. Alessandra Alves, boa noite, professor. Já conheço, se não me engano, foi com o padre Wander, mas é sempre maravilhoso ouvir de novo. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amém, Alessandra. Obrigado. Muito bem, gente. mais duas pessoas contribuíram aqui, o Rogério Gama e o Francisco James. Obrigado, gente. Bom, vamos lá. Então, é só explicando aí para vocês, inauguração do cenário novo e do quadro novo. Toda quinta-feira, às nove da noite, a gente vai ter esse quadro reagindo a heresias. Se você quiser que eu reaja a algum vídeo de alguém falando alguma bobagem sobre a Igreja Católica, é só você comentar aqui embaixo. Não comenta no chat, não, porque eu não tenho como ficar procurando seu comentário no chat. Faz o comentário aqui na seção de comentários mesmo do vídeo para que eu possa analisar depois, considerar e analisar. Vamos analisar aqui o vídeo que nos motivou nesse... adiantar, né? Adiantar esse quadro e... Enfim, vamos lá. A Bíblia fala que existem demônios que são operadores de sinais. Está lá em Apocalipse. João viu espíritos semelhantes a sapos que eram espíritos operadores de sinais que saíam pelo mundo inteiro para enganar as pessoas. Então, primeiro, isso pode ser uma ação do diabo, naturalmente, debaixo da vontade de Deus, não é? para iludir as pessoas. O que é que vai acontecer? Quando um milagre desse acontece, a pessoa se afasta do verdadeiro evangelho e vai cair aos pés da imagem de Guadalupe ou qualquer outro que seja. Então, através dos sinais, o diabo puxa as pessoas para a idolatria. Segunda coisa, às vezes... Parar por aqui. Eu acho que já vimos o bastante. O diabo pode operar sinais? Pode. Eu mencionei para vocês no início da live os feiticeiros de faraó transformando cajados em cobras. O pastor Augusto Nicodemus mencionou aqui o texto de Apocalipse no qual os demônios semelhantes a rãs saem pelo mundo. E... Então, assim, é fato. São Paulo diz que até mesmo Satanás pode se disfarçar de um anjo de luz, de um anjo de luz para enganar as pessoas. Até mesmo Satanás pode se disfarçar de um anjo de luz para enganar as pessoas. E aí ele diz que esses sinais podem ser uma manifestação demoníaca para trazer as pessoas para trazer as pessoas para Guadalupe, para a idolatria, afastando-as do verdadeiro evangelho. Depois ele diz que esses sinais podem ser até de Deus para enganar o povo. Olha isso. Mas eu pulei essa parte, gente, porque não tem nem como. Faz parte de uma visão muito deturpada teológica que só o grupo calvinista tem. Essa visão teológica que ele menciona que Deus pode enganar as pessoas com sinais é uma visão que só os calvinistas têm, que acreditam em dupla predestinação, acreditam que Deus predestinou alguns para o céu e outros para o inferno. E que, assim, graças a Deus eu rejeitei isso na minha vida, já criei nisso em algum momento. Graças a Deus eu rejeitei isso na minha vida e graças a Deus também que os calvinistas são uma minoria ínfima do protestantismo mundial, porque é dureza você crer que Deus vai operar sinais miraculosos para manter a pessoa no erro. Olha só. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 está dizendo assim, porque eles não aceitaram o amor da verdade para serem salvos, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Deus entrega pessoas ao próprio coração e permite que elas sejam enganadas e iludidas porque elas rejeitaram o evangelho, elas não quiseram. Então são duas explicações que a gente dá. Primeiro, ação demoníaca ou o próprio Deus entregando as pessoas. É como se Deus dissesse assim, você não me quer? Então eu entrego você a ilusão, a mentira e ao erro e a tudo que produz isso. Perceba, gente, eu vou falar primeiro dessa segunda parte porque é tão absurdo isso e perceba como que você lê as Bíblias, você lê o versículo bíblico fora do contexto e com as lentes teológicas equivocadas, você passa a crer em algo absurdo, em algo absurdo. do que que ele disse? Ele disse que pode ser que os sinais miraculosos de Guadalupe sejam de Deus para manter o povo no engano. Vocês entenderam, gente, o que ele disse? Vocês têm noção da gravidade disso? Vocês têm noção de no que Deus se torna? Se isso que ele acabou de falar é verdade, que Deus opera sinais miraculosos para manter as pessoas no engano ou para deixar as pessoas no engano? Esse texto que São Paulo diz que Deus envia a operação do erro é muito claro e todo mundo entende claramente que Deus oferece a oportunidade de salvação para toda a humanidade, para toda a humanidade, como diz lá São Paulo escrevendo a Timóteo, Deus quer que todos sejam salvos e cada ser humano que pisou sobre a face da terra teve a oportunidade de ser salvo, teve ou tem a oportunidade de ser salvo, teve ou tem a oportunidade de corresponder à graça de Deus, mas muitos endurecem o próprio coração, muitos endurecem o próprio coração e Deus não vai forçar a pessoa Deus não vai violentar a pessoa Deus não vai violentar o livre arbítrio da pessoa que isso é uma outra coisa que os calvinistas acreditam que não existe a Bíblia inteira fala de livre arbítrio liberdade de escolha mas enfim então mas isso não é bem o assunto da live eu vou falar mais da parte demoníaca eu só estou comentando essa parte porque é bizarro é bizarro você pensar num Deus que opera milagres não para salvação mas para perdição um Deus que opera milagres para manter a pessoa no erro é bizarro pensar num Deus assim mas esse é o Deus da linha teológica que o pastor Augusto Nicodemos defende então isso é muito 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 complicado mas eu quero focar na primeira na primeira hipótese dele que é o diabo operando milagres para manter as pessoas no no erro né como ele disse na na idolatria e tal primeira coisa que eu quero pontuar com vocês gente é o seguinte qual é o papel do milagre na bíblia e na bíblia e nos dias de hoje também tá qual é o papel do milagre na bíblia teologicamente falando o papel do milagre na bíblia no ministério de Jesus no ministério dos apóstolos e na vida da igreja ao longo dos anos ao longo dos séculos igreja como a a extensão de Cristo sobre a terra a extensão de Cristo sobre a terra o milagre tem uma função primordial que é a função querigmática Eduardo o que que é isso querigmático quem é meu aluno já sabe o que é isso mas se você não sabe se você sabe sem ser meu aluno parabéns mas quem não sabe eu explico aqui não tem problema querigma significa anúncio proclamação anúncio do que proclamação do que anúncio de que Jesus é o Cristo Jesus é o Messias Jesus é o filho de Deus é o Deus filho que se encarnou para a nossa redenção esse é o querigma qual que é o papel do milagre o papel é primordial é lógico que tem outras funções outros papéis outros propósitos mas o propósito primordial é o propósito querigmático é apontar para o querigma é apontar para a proclamação de que Jesus é o Cristo Jesus é o Senhor é uma é um sinal que aponta para essa verdade perceba que o milagre não é um fim em si mesmo eu costumo dizer que todo milagre foi temporário né porque todo milagre assim esse milagre de cura ressurreição tirando a ressurreição de Cristo é lógico deixa eu mudar aqui boa parte dos milagres foram temporários por quê? porque Jesus ressuscitou a filha de Jairo mas cadê a filha de Jairo? morreu de novo Jesus curou dez leprosos cadê os dez leprosos? adoeceram de alguma coisa e morreram de novo ou seja esses milagres não foram definitivos eles foram temporários e Jesus ao longo da história né curou pessoas ressuscitou pessoas e todos esses milagres não foram o milagre definitivo a restauração plena a ressurreição plena a ressurreição final mas naquele momento da história apontaram para o querigma para a proclamação de que Jesus é o Cristo Cristo esse é a função primordial do milagre como sabemos como sabemos se um ato sobrenatural é de Deus ou é do diabo pelos frutos pelos frutos nós sabemos pelos frutos o que que aquilo gerou aquilo gerou conversões pessoas se rendendo a Cristo amor restauração transformação ou aquilo ou aquilo gerou divisões cismas heresias pessoas se afastando de Deus ok então pelos frutos a gente sabe se o milagre é de fato o milagre que procede de Deus quais são os frutos da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe nove milhões de nativos convertidos nove milhões de pagãos da América Central América Latina nove milhões de pessoas que outrora eram politeístas eram pagãs realizavam sacrifícios humanos porque a gente tem essa ideia né de que os povos antes da chegada dos europeus aqui na na América estavam todos de boa não não eram sacrifícios humanos aos seus deuses nove milhões de pessoas que foram atraídos por Nossa Senhora por Nossa Senhora a Cristo por Nossa Senhora a Cristo e é interessante porque na cabeça desse pastor e dos protestantes no geral existe aqui uma lógica de idolatria de imagens e existe aqui uma confusão muito grande sobre por que ter imagens por que ser devoto de Maria eu não vou me aprofundar nisso aqui nesse vídeo eu tenho outros vídeos no qual eu explico que não é errado fazer imagens que as imagens elas nada mais são do que um ícone de que quando você honra uma imagem você está honrando ao protótipo aquilo que a imagem significa tá bom primeira coisa é essa também as imagens apontam para a própria encarnação de Cristo o próprio Deus manda fazer imagens nas escrituras e que ser devoto de Maria é algo que nós enxergamos desde os primórdios devoção as grandes matriarcas bíblicas sempre existiu devoção a Nossa Senhora um amor a mãe do Salvador é algo que sempre existiu o fato de que ela está no céu e pode sim interceder por nós é algo que sempre foi crido ou seja eu não tenho tempo aqui de dar toda uma elaboração sobre isso senão a live não acabaria hoje mas eu já falei em vários lugares inclusive aqui no canal tem vários vídeos sobre isso tá mas o fato é Maria conduz a Cristo Maria conduz a Cristo alguém disse ah será que a devoção a Maria não é exagerada você nunca vai conseguir amar Maria mais do que Jesus amou não se preocupe fique em paz você nunca vai conseguir amar Maria mais do que Jesus amou Maria trouxe o Cristo ao mundo agora Maria tem a missão de levar o mundo a Cristo agora sabe qual que é um problema sério do protestantismo sério existe uma cadeira na teologia que é a mariologia mariologia na teologia a gente tem várias cadeiras a gente tem sei lá soteriologia a gente tem pneumatologia que fala sobre o Espírito Santo cristologia eu tenho aqui atrás de mim dois livros de dogmática onde a gente vê essas cadeiras sacramentologia sacramentologia escatologia doutrina sobre a criação doutrina sobre Deus cristologia pneumatologia e mariologia mariologia perceba que mariologia é uma das cadeiras do saber teológico e em mariologia estudar sobre a mãe do Salvador o papel dela no plano redentivo isso é fundamental fundamental para a gente compreender inclusive muitos dos dogmas cristológicos eu tenho dito isso desde a minha conversão todos os dogmas marianos são cristológicos apontam para Cristo e eles simplesmente excluíram essa cadeira excluíram então por exemplo eles não estudam a teologia bíblica da nova Eva que já consta nos escritos de São Justino Mártir no ano 150 de Santo Irineu de Leão no ano 180 eles não estudam a teologia bíblica da rainha mãe eles não estudam a teologia bíblica da nova arca da aliança isso aqui tudo que eu estou falando gente foi tudo estudado pelos nossos precursores na fé pelos padres da igreja do período patrístico eles não estudam por exemplo o porquê do dogma da virgindade perpétua eles só falam assim não a bíblia diz que Jesus teve irmãos ponto final Maria teve filhos primeiro que a bíblia não fala que Maria teve filhos já por eu pensar nisso a bíblia fala que Jesus teve irmãos mas não fala que Maria teve filhos e quando Maria está aos pés está aos pés da cruz Jesus entrega ela aos cuidados do discípulo amado se ele tivesse se ela tivesse outros filhos era para esses outros filhos cuidarem dela mas ou seja além além da questão simplesmente se ela teve ou não teve outros filhos a gente sabe que ela teve eu e você somos filhos de Maria filhos sobrenaturais ela é a mãe da humanidade redimida mas além dessa questão eles nem ao menos investigam o tema não peraí a temática da virgindade perpétua tem algo por trás tem algo que diz respeito acerca do próprio Cristo que eu estou enfraquecendo será que eu estou enfraquecendo a cristologia por jogar fora os dogmas marianos assim todos eles será será eu te digo sim está a cristologia protestante que nasceu robusta é cada vez mais fraca é cada vez mais fraca por quê? porque eles se livraram dos dogmas marianos então não existe essa cadeira lá não existe e existe uma outra crença também no protestantismo que é o seguinte todo mundo é pecador todo mundo é pecador e a justiça de Cristo é simplesmente imputada sobre nós e a graça é uma graça extrínseca então todo mundo é santo igual ou seja todo mundo é pecador e quem se converte a Jesus todo mundo é santo igual sabe o que significa dizer que na cabeça do protestante ele e Madre Tereza de Calcutá estão ombro a ombro ele e Santa Terezinha do Menino Jesus estão ombro a ombro ele e São Francisco de Assis estão ombro a ombro ele e Nossa Senhora eles não vão dizer Nossa Senhora Maria estão ombro a ombro estão ombro a ombro eu já vi mas esse é o pensamento deles não existe hierarquia na cabeça deles é Jesus e o resto Jesus é o resto depois eles reclamam que ninguém respeita mais professor ninguém respeita mais autoridade mais autoridade eles reclamam do nihilismo eu já falei e repito o estado das coisas hoje se deve muito 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 a ideologia protestante começou lá eles acham que entre que eles e Nossa Senhora estão ombro a ombro estão pareados ombro a ombro entende? porque também não tem o estudo da mariologia isso nos leva a um segundo ponto gente o Augustus Nicodemos no vídeo ele diz o seguinte essa essa manifestação demoníaca leva a pessoa aos pés de Guadalupe em vez de levá-la ao verdadeiro evangelho deixa eu ver deixa eu só pegar exatamente o que ele disse o diabo pode fazer milagre pode pode ser uma ação do diabo naturalmente debaixo da vontade de Deus para iludir as pessoas o que é que vai acontecer quando um milagre desse acontece a pessoa se afasta do verdadeiro evangelho e vai cair aos pés da imagem de Guadalupe é isso aí se afasta do verdadeiro evangelho e vai cair aos pés da imagem de Guadalupe perceba que ele faz uma oposição ele cria uma oposição entre o verdadeiro evangelho e ser devoto de Guadalupe entende gente como que palavras importam como que a forma como as coisas são colocadas são são importantes a a pessoa em vez de se render ao verdadeiro evangelho ela vai a Guadalupe bom vamos lá primeiro não há oposição entre a ser devoto de Guadalupe e o verdadeiro evangelho tá essa é uma oposição que só existe na cabeça dos adversários da verdade só existe para ele e para para quem pensa como ele mas na realidade dos fatos não existe essa oposição muito pelo contrário muito pelo contrário Guadalupe nos leva a Cristo como eu já disse aqui sobre os frutos quando você olha os milagres que Nossa Senhora de Guadalupe operaram você vai perceber que Nossa Senhora nos leva a Cristo Nossa Senhora não compete com Cristo Nossa Senhora nos leva a Cristo é uma tolice supor esta esta oposição as aparições marianas elas são muito semelhantes as aparições de Elias e Moisés no monte da transfiguração porque é um milagre Elias e Moisés é um milagre eles terem aparecido lá Elias e Moisés o imaginário o imaginário diz que eles não passaram pela morte Elias a Bíblia fala que ele foi arrebatado Moisés muita literatura apócrifa fala que ele também foi arrebatado que ele não passou pela morte que ele que quer dizer ele passou pela morte mas teve o corpo mas foi assunto aos céus em corpo e e eles aparecem ali no monte da transfiguração diante dos discípulos Pedro, Tiago e João e Elias e Moisés é uma aparição como eu disse para vocês há pouco querigmática que apontam para o fato de que Cristo é o Messias porque Moisés é a lei apontando para Cristo Elias são os profetas apontando para Cristo e ouve-se uma voz do céu dizendo este é o meu filho amado em quem em quem me compraso a ele ouvi ou seja ouçam ouçam deem ouvidos a ele então Nossa Senhora também foi assunto aos céus em corpo e alma se ela morreu e depois ressuscitou e foi aos céus ou se ela não passou pela morte isso é aberto para debate mas ela foi aos céus em corpo e alma e as aparições delas são muito semelhantes às aparições de Moisés e Elias porque elas têm esse propósito também a ele ouvir o que que Nossa Senhora fala em suas aparições rezem santifiquem-se convertam-se a Cristo todas as aparições marianas são apontando para Cristo para Cristo aliás qual foi a primeira aparição mariana da história apocalipse capítulo 12 e apocalipse 12 a mulher que é descrita lá é muito semelhante a imagem de Guadalupe grávida com a lua sobre os pés com as estrelas é impressionante impressionante isso e segundo segundo o evangelho que ele prega que o Augusto Nicodemus prega que não é só o Augusto Nicodemus mas todo o sistema calvinista prega não é lá tão puro evangelho não não é lá tão verdadeiro evangelho não tá não é lá tão puro assim não porque é uma inovação teológica do século 16 é um evangelho que desassocia a bíblia da igreja é o evangelho que desassocia a pregação da igreja é um evangelho que prega que Deus pune o inocente eles acreditam que na cruz Deus estava punindo Jesus inocente pra pra poder de alguma forma perdoar o culpado isso é uma aberração teológica do século 16 essa ideia de que Deus pune o inocente o próprio o próprio Deus fala no livro de provérbios que ele odeia quem pune o inocente quem condena o inocente e libera o culpado então é uma visão completamente deturpada do que de fato aconteceu na cruz na cruz não é Deus punindo o inocente não na cruz é Jesus voluntariamente se oferecendo como uma oferta como um sacrifício a Deus este é o verdadeiro evangelho de Jesus se oferecer no nosso lugar assumindo como cabeça né ele recapitula ou seja ele é a cabeça da humanidade que se oferece a Deus em nosso lugar e a obediência dele é transferida para os seus membros e nós somos enxertados nele e podemos também nos oferecer a Deus o evangelho que essa linha teológica prega é meramente jurídico a salvação é um ato meramente jurídico ele crê por exemplo uma coisa chamada expiação limitada que diz que Jesus morreu apenas por algum por um grupo específico de pessoas e esse é o verdadeiro evangelho e vem falar que a aparição de Guadalupe é oposta ao verdadeiro evangelho e vem dizer que e acredita que Jesus morreu só por um grupo específico de pessoas e ainda prega uma graça extrínseca ou seja uma graça que te cobre mas não te transforma esse ou seja o evangelho pregado não é lá tão puro assim o evangelho pregado por essa linha teológica não é lá tão verdadeiro assim muito pelo contrário é uma inovação teológica do século 16 e de novo no meu curso catolicismo blindado eu tenho uma aula de duas horas aliás um módulo de duas horas só sobre isso só sobre esse tema tá e por fim eu perguntei pra vocês como que a gente sabe se algo é do demônio lembra que eu perguntei pra vocês como que a gente sabe se algo é do demônio pelos frutos o que que tava acontecendo na mesma época na Europa a divisão da cristandade heresias sendo espalhadas por todo canto os protestantes que saíram da igreja católica por dizerem que a igreja católica estava errada até hoje não chegaram a um consenso do que que é o certo até hoje e dizem que concordam no essencial mentira porque não concordam no essencial não concordam sobre sacramentos não concordam sobre o que que é a eucaristia ou a ceia do senhor não concordam sobre o que que é o batismo tem algo mais fundamental do que isso não concordam sobre o que que é a fé salvífica não concordam sobre o que que aconteceu na cruz não concordam naquele mesmo período em que nossa senhora aparece em tepeyac no méxico trazendo nove milhões de pagãos a santa igreja estava perdendo cinco milhões de filhos para heresia protestante cinco milhões de pessoas que estavam aprendendo que elas não precisavam mais da santa igreja que elas não precisavam do sacramento da reconciliação que elas não precisavam da sagrada eucaristia retalhando a bíblia traduções bíblicas com acréscimo de versículo com remoção livros sendo retirados da bíblia era isso que estava acontecendo na Europa na época sabe o que que significa diabo gente diabolos em grego aquele que desune aquele que separa tanto que o próprio lutero olhando para o que a sua revolta fez ele lamenta dizendo o seguinte há tantas seitas e crenças quanto cabeças um não terá nada a fazer com batismo outro nega o sacramento um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último alguns ensinam que Cristo não é Deus uns dizem isso outros dizem aquilo não há caipira por mais rude que seja que se sonhar ou fantasiar alguma coisa isso não deva ser o sussurro do Espírito Santo e ele próprio um profeta parabéns Lutero você disse que você poderia interpretar a bíblia a parte da igreja separado da igreja e todos outros disseram por que não por que não e aí aqueles que dizem não eu só preciso do Espírito Santo para interpretar a bíblia ok só com o Espírito Santo interpretando a bíblia uns vão dizer que você deve batizar crianças outros vão dizer que não uns vão dizer que Cristo está na eucaristia outros vão dizer que não uns vão dizer que a igreja é episcopal outros vão dizer que é presbiteriana uns vão dizer que o batismo é por imersão e outros é por aspersão uns vão dizer que você pode ordenar pastora outros vão dizer que não todos sob a inspiração do Espírito Santo a iluminação do Espírito Santo com o mesmo livro chegando a conclusões distintas é isso que o diabo faz diabos significa aquele que desune aquele que separa como que pode esse movimento que surge com a bíblia da igreja católica com os dogmas cristológicos da igreja católica com os dogmas trinitários da igreja católica com o batismo da igreja católica queria dizer que a igreja católica se opõe ao verdadeiro evangelho queria dizer que nossa senhora manifestando chamando seus filhos a conversão é uma manifestação do mal ou querer dizer um absurdo ainda maior que é o próprio Deus operando sinais e maravilhas para deixar as pessoas no erro vocês estão entendendo gente o absurdo que é isso a gravidade que é isso repito esta é a visão de Deus do calvinismo e graças a Deus que é uma parcela ínfima porque isso que ele fala nem os protestantes no geral creem nisso para encerrar gente eu quero dizer que não é a primeira nem a última vez que alguém que algum líder associa nossa senhora ao demônio não é a primeira nem a última vez que isso acontece eu vou citar alguns exemplos aqui em 1995 o bispo Sérgio von Helder que na época era bispo da universal chuta a imagem de nossa senhora aparecida 1995 quem lembra disso em 2017 o apóstolo Agenor Duque da igreja chamada Plenitude do Trono de Deus compara nossa senhora aparecida com uma garrafa de Coca-Cola em 2023 o pastor Sérgio Fernandes da igreja Vida Nova ele chama nossa senhora de Satanás fantasiado de azul colocar uma estátua de nossa senhora na entrada da cidade dele e ele fala que lá está Satanás fantasiado de azul e agora em 2024 Augustus Nicodemos um presbiteriano associa Nossa Senhora de Guadalupe a ação do maligno olha só que interessante universal plenitude do reino de Deus do trono de Deus vida nova presbiteriana são igrejas que discordam em tudo discordam em tudo são igrejas que inclusive eles nem por exemplo os presbiterianos que tem o hábito de aceitar o batismo de outras denominações protestantes nem aceita o batismo da universal e da plenitude mas numa coisa eles concordam em associar a mãe do nosso salvador ao demônio por que será né por que será que eles discordam de tudo entre si mas pra bater na igreja católica eles concordam sabe por que porque como diz Chesterton naquele livro dele a coisa os protestantes ficam olhando pro sol querendo encontrar manchas no sol e eles acham que encontraram manchas no sol mas na verdade foi só a vista deles que ficou turva por causa do esplendor do sol e o sol é a igreja católica os protestantes então ficam orbitando em torno da igreja católica discordando em tudo mas concordando em algo que eles precisam de alguma forma diminuir a santa igreja católica e ao associar Guadalupe ao demônio ao associar o milagre de Guadalupe milagre que aconteceu em Tepeaque a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao demônio de certa forma Nicodemus reconhece Augustus Nicodemus reconhece a grandiosidade dessa aparição certo? ele reconhece para dizer que é uma obra que é um sinal miraculoso ou do diabo ou de Deus ele reconhece que é um sinal miraculoso eu não sei se vocês perceberam isso mas isso é algo fantástico ele reconhece a grandiosidade dessa aparição como eu mostrei para vocês aqui na primeira parte dessa desse quadro dessa live e aí isso me lembra um episódio em Mateus capítulo 12 quando os fariseus reconhecem a grandiosidade de algo que estava acontecendo Mateus 12 22 e seguintes então trouxeram a Jesus o endemoniado cego e mudo e ele o curou passando o mudo a falar e a ver e toda a multidão se admirava e dizia é este porventura o filho de Davi perceba que eu falei para vocês que todo milagre é um sinal que aponta para o querigma quando Jesus faz o milagre faz um cego mudo falar e enxergar as pessoas começam a questionar é este o filho de Davi filho de Davi é um título messiânico ou seja o milagre aponta para a messianidade de Cristo mas os fariseus ouvindo isso murmuravam este não espele demônio se não pelo poder de Beuzebú o maioral dos demônios Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda casa ou cidade dividida contra si não subsistirá se Satanás espelha Satanás dividido está contra si mesmo pois como subsistirá o seu reino se eu expulso demônio por Beuzebú por quem os expulsam os vossos filhos por isso eles mesmos serão vossos juízes se porém eu expulso demônios pelo espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós a mesma coisa acontecendo hoje os fariseus vendo um sinal miraculoso inquestionável infraudável insofismável inexplicável eles só puderam chegar a uma conclusão esse sinal miraculoso é obra do diabo foi pelo poder do diabo que Jesus curou esse cego mudo Augusto Nicodemus vendo os milagres inquestionáveis insofismáveis infabricáveis inexplicáveis de Nossa Senhora de Guadalupe como não tem como negar o fato em si eu mostrei para vocês provas contundentes ele só tem uma saída atribuir ao diabo é interessante porque de alguma forma ele reconhece ele reconhece que o que aconteceu em Tepeyac em 1531 é miraculoso agora duas coisas que Jesus diz e eu aplico isso a essa situação aqui Jesus diz se eu expulso pelo poder de Satanás seus filhos expulsam por quem se Guadalupe é manifestação do demônio o protestantismo é manifestação de quem gerando divisões cismas e heresias e é uma casa dividida contra si mesmo porque o protestantismo o que mais há dentro do protestantismo é as pessoas se dividindo e fundando outra igreja e dividindo e fundando outra igreja e dividindo e fundando outra igreja o protestantismo não subsistirá historicamente eu já falei isso no futuro se Jesus não voltar antes o protestantismo vai ser só um rabisco na história assim como o nestorianismo o arianismo donatismo são rabiscos na história e por fim se eu porém expulso demônios pelo espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus entre vós se a aparição de Guadalupe não for do demônio e for de Deus certamente é chegado o reino de Deus nas nossas vidas certamente você tem que se tornar católico certamente você tem que se tornar católico certamente a verdadeira igreja de Cristo chegou até você eu entrevistei vocês sabem que toda terça-feira eu tenho o programa bíblia me tornou católico e eu entrevistei a Carla Breeder tem um aliás uma entrevista muito rica ela é formada em teologia então a entrevista dela é muito muito profunda teologicamente e ela no finalzinho da entrevista ela diz uma frase que eu quero citar aqui dando crédito a Carla Breeder o diabo não conseguiu macular Maria portanto ele tenta macular a reputação de Maria o diabo odeia Maria meus irmãos o diabo odeia Maria sabe por quê? porque Maria esfrega na cara de Satanás que ele é derrotado porque o diabo conseguiu iludir a Virgem Eva mas não conseguiu iludir a Virgem Maria para que o Salvador viesse ao mundo Maria teve que dizer sim teve que ser obediente ela uniu a obediência dela a obediência de Cristo e ela une as dores dela as dores de Cristo como diz a profecia de Simeão uma lança traspassará sua alma por isso que o diabo odeia tanto Nossa Senhora ele tenta devorar a mulher como diz Apocalipse capítulo 12 o dragão a velha serpente tenta devorar a mulher mas não consegue aquela que esmaga a cabeça da serpente Quatlatiupe eu sou a Quatlatiupe aquela que esmaga a cabeça da serpente em idioma asteca por isso que falamos Guadalupe e para encerrar eu quero ler essa passagem do livro Contra as Heresias de Santerineu de Lyon escrito no ano 180 essa passagem está no livro quinto são cinco livros essa obra livro quinto capítulo 19 parágrafo 1 livro quinto de Contra as Heresias capítulo 19 versículo 1 assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus transgredindo a sua palavra Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio obedecendo a sua palavra uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus a outra deixou-se persuadir de modo a obedecer a Deus para que da Virgem Eva a Virgem Maria se tornasse advogada o gênero humano que fora submetido a morte por uma virgem foi libertado da morte por uma virgem a desobediência de uma virgem a Virgem Eva foi contrabalanceada pela obediência de uma virgem a Virgem Maria e mais o pecado do primeiro homem foi curado pela correção de conduta do primogênito e a prudência da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba por tudo isso foram rompidos os vínculos que nos sujeitavam a morte sabe por que que o diabo odeia tanto Maria sabe por que que nos primeiros séculos do cristianismo acusavam Maria de ter traído José e ter inventado essa história de parto virginal por obra do diabo né por causa disso daqui ó a prudência da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba meus irmãos fiquem firmes não se abalem não é de hoje que os protestantes associam Nossa Senhora com o demônio esse é um reconhecimento do poder sobrenatural de Nossa Senhora de certa forma e com o amor de mãe com o amor de mãe que transcende a nossa compreensão Nossa Senhora perdoa e tem trazido cada vez mais protestantes de volta pra casa eu fui um deles que Deus te abençoe e que Deus te guarde eu quero ver os comentários aqui o que vocês pontuaram quero agradecer as pessoas que contribuíram com o canal eu quero lembrar gente que nós estamos na campanha rumo aos 100 mil inscritos a gente está com 97 mil e 900 inscritos esse é um quadro novo que eu estou criando no meu canal vai acontecer toda quinta noite ao vivo e esse quadro se chama reagindo a heresias esse quadro só ia estrear quando fizesse 100 mil inscritos mas essa fala do pastor Nicodemus adiantou a estreia do quadro então se inscreva você que está me assistindo pelo Instagram a gente está com mais de 250 pessoas vem aqui para o para o YouTube canal Catolicismo Blindado e se inscreve eu quero agradecer as pessoas que estão contribuindo com o canal tudo que a gente faz aqui a gente faz com muita alegria mas existem custos envolvidos e pela generosidade de alguns a gente consegue arcar com esses custos por exemplo a Rosilene do Socorro Cunha contribuiu o Flávio Santos contribuiu também algumas pessoas contribuíram com Super Sticker por exemplo Cíntia Maria contribuiu com Super Sticker obrigado Cíntia Gustavo Abadi abraço meu amigo viva Santíssima Virgem Gustavo Abadi você é uma bênção meu irmão você não sabe como que eu sou grato a Deus pela sua vida obrigado pela amizade obrigado por dizer as verdades duras que você diz e obrigado pela contribuição também com o canal meu caro viva Santíssima Virgem a Cíntia se tornou membro do canal por sete meses obrigado Cíntia agradeço a Deus todos os dias pela sua vida obrigado por nos catequizar amém minha irmã amém muito obrigado pela sua oração João Paulo Holanda contribuiu com o canal analógica calvinista então Deus seria um demiurgo mal que aprisiona as almas desse mundo material e maldito Santo Irineu de Lyon já contestava isso perfeito João Paulo perfeito é isso mesmo o Marvel fui convertido ao catolicismo em encontro de casais com Cristo na palestra sobre Maria fui fazer o encontro para agradar minha esposa e ganhar a graça de virar católico por intercessão da mãe que legal obrigado pelo testemunho meu irmão e obrigado pela contribuição Rafael Vieira não se tem registro de uma civilização tão sanguinária quanto os aztecas haviam poucos dias no ano em que não havia calendário deles sem sacrifícios humanos obrigado pelo comentário e pela contribuição o Ricardo Marcelino sempre esclarecedor seu trabalho fortalece a nossa fé Deus abençoe toda a sua família está sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança mas fazer com suavidade e respeito primeiro apredo 315 obrigado Ricardo e de fato eu procurei fazer com suavidade e respeito Delma obrigado professor por ser um raio de luz dissipando as trevas da ignorância obrigado Delma pela contribuição Patrícia Bias mandou um super sticker Thaís Oliveira também mandou um super sticker Ana Paula Menezes mandou um super sticker em dólar obrigado Ana Paula vocês estão vendo como que eu estou chique gente a Raiane e Mariana Liz a imagem também é muito usada em exorcismo sim 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 beleza acho que isso aí as demais contribuições eu já mencionei ah não chegaram mais aqui professor fui palestrante em centro de espírito duas aparições de Nossa Senhora me tiraram de lá já tentei contato com a sua produção mandei e-mail mandei mensagem veio direto mas ninguém me respondeu como posso fazer manda de novo André manda de novo a gente está com uma equipe agora muito competente aliás o Matheus tem feito essa parte e todos os e-mails que tem chegado tem sido respondidos tá bom e o Ricardo Lima mandou também um super sticker obrigado gente muito muito obrigado o Júlio César mandou também uma doação por Pix e a Marinei de Monteiro também mandou pessoal Deus abençoe vocês que Deus guarde vocês obrigado pela companhia de cada um de vocês eu quero que vocês me digam nos comentários não precisa dizer aqui no chat não que eu não vou ter condições de ler tudo mas nos comentários eu quero que que vocês me digam o que vocês acharam o que vocês acharam do desse novo quadro se você tiver sugestão de vídeos para eu reagir é só você comentar aqui me fala o que você achou do cenário novo tem alguma sugestão do cenário tá bom vamos descansar lembrando que agora nós temos três quadros fixos aqui no canal toda segunda sete e meia da manhã a gente tem o verbo projeto verbo estudo bíblico católico todas as terças nove da noite a gente tem a bíblia me tornou católico que é quando a gente entrevista irmãos oriundos de outras religiões que se tornaram católicos e toda quinta agora a gente vai ter reagindo a heresias bom reagindo a heresias esse foi o primeiro episódio manda que nem haveria ter outro e eu aceito sugestões de entrevistados que Deus abençoe vocês que Deus guarde vocês quero também dizer você não deve se esquecer que quando eu vejo uma acusação dessa pra mim e com isso eu encerro tá gente isso é muito sério pra mim não faz diferença nenhuma porque eu sei em quem eu tenho crido e minha fé está sólida nos ensinos da Santa Igreja mas muitas pessoas deixam de ser católicos por acusações como essas por não conhecerem basicamente a sua fé se este é o seu caso eu convido você a clicar no link aqui da descrição e conhecer a formação catolicismo blindado porque nessa formação a gente trata de imagens devoção a Maria intercessão dos santos aquela questão que eu falei da do puro evangelho protestante que não é puro coisa nenhuma purgatório sacramento da reconciliação enfim clica no link faz um pequeno cadastro alguém da minha equipe vai entrar em contato com você se você está me assistindo pelo Instagram clica no link da bio tá o primeiro link é o primeiro link da bio aí que tá e você vai ter um treinamento uma formação com mais de 70 aulas mais de 17 módulos sobre como responder as principais acusações a fé católica convido você a conhecer essa formação agora sim fiquem com Deus Deus abençoe vocês tchau tchau e aí Amém. Amém.